Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse, o segundo bloco, o que eu acho que é muito importante, a gente até estava discutindo aqui com os médicos a respeito de ter uma ilustração, nem que se for de forma de desenho, uma forma mais simples para as pessoas entenderem, porque eu acho que aqui cabe a gente poder explicar, eu ia pedir para que a gente pudesse, no mínimo, dar uma diretriz, aproveitando que o programa está sendo gravado, eu queria, doutor João Paulo, que você explicasse, como você estava me explicando no intervalo, como é que a mãe pode entender em casa que ela tem que observar a diferença do que é fimose, como é que está realmente protegido, como é que tem higiene completa, você me explicou aqui, eu estava achando que valia a pena você explicar do jeito que você explicou. Perfeito. Muitas mães chegam para a gente com a ideia, ou até, às vezes, adolescentes, que a fimose é aquele excesso de pele que fica em cima da cabeça, que é a glande do pênis, que é o termo correto, né? Então, somente o excesso de pele, ele pode dificultar a higiene, então isso daí pode também, esse excesso de pele, causar um pouco, alguns quadros até de infecção, então esse excesso pode ser retirado, basicamente, se não estiver conseguindo fazer a higiene. Mas se você tem o excesso de pele, você consegue expor toda a cabeça, mostrando aquela base embaixo, né, da cabeça do pênis, isso não é fimose, isso é o excesso de prepulso que é aquela pele. A fimose é quando você tenta abaixar e você não consegue expor ou totalmente ou parcialmente a cabeça do pênis. Se tiver parcialmente a pele... Isso, se ela travar aqui, já é fimose, porque eu não consigo fazer a higiene dessa parte embaixo. E como é que faz para resolver isso, então? Isso daí, existia-se antigamente aquela ideia de que a mãe começasse a puxar, né, no banho fazer força, você resolveria, mas isso daí acaba traumatizando a pele e acaba criando uma pior e uma fimose secundária. Então, inicialmente, claro, sempre tem que ser levado a um pediatra, que é o médico das crianças e, inicialmente, dos adolescentes, e, claro, na idade adulta, na idade já sexual, os adolescentes na vida sexual ativa, urologista depois, mas se chegou nessa região e você percebe, você tem algumas pomadas, alguns tipos de tratamento locais, que pode, aquela fimose que não é tão constritora, né, não trava tanto, o tratamento local com pomada pode resolver, porém, se isso não resolver de um certo tempo, através do acompanhamento médico, aí sim a gente tem que lançar a mão na cirurgia, né, então a gente pode lançar a mão na cirurgia, o Roberto comentou corretamente que o ideal é a gente resolver isso daí antes do garoto começar a vida sexual, porque senão ele pode machucar, ele pode trabalhar, pode criar outras coisas. Vem antes no sentido, no sentido de higiene, porque que higiene, ficar pela metade a higiene de uma criança vai acumulando sujeira, né? Sim, sim, corretamente, claro. Quando a criança é muito bebezinha, igual o Roberto comentou, né, até os três anos, a grande maioria vai conseguir expor a glândia a partir dos três anos, porque tem aquela fimose fisiológica que, aos poucos, a pele vai conseguindo liberar e abrir. Após os três anos de idade, se isso não resolver, a partir dos cinco anos, que não é tão agressivo uma anestesia para essa criança, para a gente poder fazer uma cirurgia, que não sendo a população judia, né, que acaba realizando a circuncisão. Como é que os judeus fazem a circuncisão? Eles fazem, eles têm uma técnica própria de que é feita com anestesia local, eles acabam tendo, e é mais simples. Mesmo a criancinha pequena? Sim, sim, eles têm uma técnica, existem as pessoas, né, que já fazem isso, já são especialistas nisso daí, porém, ou urologista, nós não temos essa prática de realizar com anestesia local. A gente realiza num momento de incentro cirúrgico, então nós não temos essa ideia. Mas os judeus, eles fazem isso com anestesia local, e muito bem feito, porque a gente não vê, né, problemas com isso, né, então é algo, e o câncer de pênis praticamente não existe nessa população. É gozado que essa cultura é milenar, né, e eles estão isentos disso. Nós tivemos que seguir essa cultura deles, como é que existe uma ignorância ainda de ficar com fimosa, né? Você acha que isso vem de uma cultura, como é que nós temos esse atraso em relação a isso, você acha? Como o senhor bem disse, né, a cultura é tudo, né? É falta de cultura mesmo. No Brasil, eu acho que os problemas de saúde, eles se acumulam, né? A gente vê crianças morrendo de desidratação, você vê agora, né, a própria dengue voltando. Então, assim, como o câncer de pênis é um negócio mais raro, isso vai meio que ficando. Mas também, como o senhor bem disse, a informação, né, quem tem a informação tem o poder. Eu acho que essa oportunidade que o senhor está dando aqui para a gente de explicar, que a Rede Vida sempre nos dá, isso aí é fantástico, porque essa informação pode chegar a quem precisa, e ouvindo, pode tocar essas pessoas e eles se movimentarem sobre isso. Eu estou olhando daqui, pensando, o programa está muito mais direcionado às mães, aos pais, de saberem que é uma ignorância total você não imaginar que você tem que acompanhar isso de perto. Exato. E pelo fato que é uma incidência muito alta. E depois você me comentou um negócio que eu fiquei impressionado. O maior índice de câncer de pênis do mundo é no Brasil, no estado do Maranhão. No estado do Maranhão, onde tem uma população, vamos assim dizer, ainda muito rural, baixa renda, baixa escolaridade e uma dificuldade de acesso aos meios de centro de saúde. Então, o que acontece? O homem que tem, não lá, mas assim, de maneira geral, que tem uma ferida no pênis, ele acha que aquilo vai melhorar, passa alguma coisa e vai deixando. Ele tem vergonha de expor a sua situação, inclusive, às vezes, para a esposa, para a própria esposa, ou para a família ou para os filhos, ele vai deixando. Aquela ferida, quando é câncer, ela não vai cicatrizar, independentemente das pomadas ou do que você faça. E chega um ponto que ele tem que ir, porque começa a ter dor, começa a ter íngua nas virilhas, caroço nas virilhas, ou começa a sangrar, ou o odor. Às vezes, a pessoa sente um odor e aí não tem como esconder. Quando ele deixa chegar nessa situação, aí a gente já... E chega o paciente assim para nós aqui? Bastante. Olha a ignorância. Meu Deus do céu. Bastante. Agora, nós falamos... Eu citei um fato aqui, eu queria que alguém quiser tirar essa dúvida. Onde está essa incidência que o Maranhão é maior? Nos estudos da onde? Tem um estudo publicado em 2018 por um time brasileiro. Isso é bem sabido, inclusive, dentro da SBU, porque já fizeram vários mutirões para fazer a postectomia, que é a cirurgia da fimose no Maranhão. E esse estudo publicado em 2018 fala disso, que essa região tem uma região, principalmente no Maranhão, que tem uma maior taxa de incidência por habitantes no mundo. Como o senhor disse também, a Índia tem, Uganda, países pobres aqui da América Latina também. Enfim, esses países pobres, eles notificam pouco também. Então, os países que mais notificam, a gente sabe, mas tem aqueles países da África que não notificam tanto e a gente não tem a real taxa de incidência nesses países. Mas, de maneira geral, nós temos aí a Organização Mundial de Saúde, Globocam, Inca, enfim, vários e vários estudos mostrando que o Brasil figura aí entre os quinto, sétimo país em incidência no mundo. Meu Deus, é muita ignorância. Não dá para acreditar isso, né? E aí, é um câncer que, pelo avançado, ele mata aquela pessoa. Ele pode matar, ele normalmente... Além dele ficar mutilado, que é o pior. Exato. Não sei se é pior ficar mutilado ou... E, às vezes, o paciente perde o pênis inteiro e ele tem que ficar urinando por uma sonda no umbigo, porque ele não tem mais pênis e ele não consegue ou urinar sentado por um buraco próximo ao ânus, entre o ânus e o testículo. Quer dizer, ele não consegue urinar mais em pé, de pé. Ele tem que urinar sentado ou usar uma sonda definitiva na barriga. Que horrível. Olha, papai e mamãe que estejam aí nos ouvindo aí. Eu sei que o programa é um pouco tarde, nem todo mundo, principalmente o povo da zona rural, não consegue assistir o programa nesse horário. Mas ele reprisa depois, e está nas redes sociais. Como é ignorante esse câncer. Meu Deus do céu. Como é que pode existir ainda esse câncer, sabendo que o fator principal é a higiene? Não tem explicação o negócio disso, né? E, além do mais, seu Henrique, a gente pensa na fimose, a fimose primária das crianças. Existe uma fimose secundária, que ela vai acabar acometendo os pacientes mais idosos. Ou seja, ele tem aquela pele que recobre o pênis e, por algum quadro de infecção ou inflamação, ela vai se fechando em cima da cabeça do pênis. E a gente também tem que lembrar os cuidadosos de idosos, os cuidadores de idosos. Por quê? Porque, às vezes, aquela pessoa, aquele idoso, ele está acamado, não é conseguido, não consegue realizar a higiene naquele idoso. E nós já recebemos pessoas acamadas ou pessoas que estão em cadeiras de roda e que, por não conseguir eles realizarem a higiene, ou, às vezes, a pessoa que está cuidando, ela não consegue ou não permitir também. Às vezes, uma pessoa idosa, ele se sente ofendido, né? Sim, sim. E nós já pegamos tumores. Por quê? O tumor, a gente só vai começar a perceber ele quando o tumor começa a sair pela pele, enquanto ele está na fase. Então, assim, a glândia, a cabeça do pênis, ela tem que ter aquela textura. Ela é mais amolecida. Se a pessoa começa a palpar dentro daquela fimose, que deveria, na verdade, ser exposto. Algo mais endurecido, precisa procurar. Como o Roberto falou, câncer, ele não cicatriza. Perida na cabeça, na glândia do pênis, que não cicatriza em até 30 dias, precisa procurar o atendimento. Na verdade, toda lesão no pênis precisa procurar atendimento. Mas se não cicatrizou após 30 dias, a grande parte disso precisa ser biopsiado para a gente descartar um tumor de pênis. Que horror, hein? Eu mesmo estou aqui impressionado de ver como é que no Brasil ainda pode existir um câncer que... É como o câncer de córdia de útero também, que nos países civilizados não existe mais. E no Brasil a incidência em alguns lugares é maior que o de mama. É impressionante como é que... Sei lá. Precisava ter uma... Uma campanha nacional mais séria sobre esse câncer que... Que a gente sabe que é puramente com o câncer de córdia de útero, puramente fator de higiene. Então, Roberto, e o que nós podemos, então... O que além desses itens nós focamos tanto até agora, nós podemos dar outra dica para as pessoas sobre o mês de fevereiro, que é o câncer de pênis? Nós falamos muito da prevenção, que eu acho que é o principal, né? Eu acho que é uma obrigação que a gente tem como médico e como formador de opinião em saúde, falar sobre isso. Eu acho que a gente pode mudar essa situação. Outra coisa importante que a gente destaca também é a detecção precoce, né? O que o João disse. O homem que tem um problema no pênis não fica esperando. Não fica esperando aquilo cicatrizar depois de 30 dias, 20 dias, não melhorou. Não fica esperando aquela ferida aumentar. Por quê? Porque se você detecta em fases iniciais, 80% cura. Você faz uma pequena cirurgia ou só tira aquela pele, só acompanha. Em algumas situações a gente faz o esvaziamento das virilhas, tira essa gordura da virilha e a pessoa se cura, consegue manter uma haste peniana de um tamanho adequado para ainda ter atividade sexual e conseguir urinar em pé. Ficar de pé e urinar normal. Porém, se aquilo avança, avança como se fosse uma raiz que ela vai crescendo por dentro do pênis e de dentro do pênis, né? Dá metástase, dá raiz para a gordura e pelo sangue pode dar metástase para o pulmão, para o fígado. E aí é uma situação muito dramática. Então, acho que a detecção precoce, além da prevenção que nós já falamos, é o essencial para a doença. Bem, nós estamos terminando no segundo bloco. Vocês viram que o tema é extremamente complexo e impera uma ignorância absurda para que isso ainda exista num país no século XXI. Nós estamos ainda... Eu realmente fico... Não conheço todas as campanhas que existem no governo federal, no governo estadual sobre saúde de pênis. Mas acho que elas são muito tímidas, né? E têm, são muito tímidas, porque eu penso que nós podemos até dar essa ideia aqui no programa de que o Estado, a Federação, como é que ela consegue entrar com isso nas escolas, para os alunos levarem para os pais, ou a escola levar para os pais. Porque vem, você fala, ah, mas daí nem... Não é todos que estão na escola. Sim, mas na cesta básica, no Bolsa Família. tem que ir uma instrução dessa mínima e uma vergonha que um país ainda possa ter esse câncer ignorante. Fique aí no terceiro bloco, nós vamos falar sobre mais esse tema e ver o que nós podemos contribuir através desse programa que se chama Acima de Tudo Amor. Não é por acaso, é por esses fatores. Nós temos coragem de dar o caminho certo para as pessoas seguirem. Fique aí no terceiro bloco, vamos continuar e terminar esse assunto que é muito importante. Por acima de tudo, amor. Qual a verdade por trás do sistema de saúde privado? E como isso reflete na saúde pública do Brasil? Sem medo de citar fatos e nomes, Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor, lança seu terceiro livro, O Parque dos Lobos. Um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país, mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS. Acesse ha.com.vc barra o Parque dos Lobos e adquira seu exemplar. Toda renda é destinada ao Hospital de Amor. Hora de abrir o laboratório mágico da Fábrica de Sonhos. Essa barulheira vem das florzinhas do Planeta Vênus, mas ainda tem mais. Tem um jardim de histórias. Folclore e botânica. Astronomia e os mistérios do Universo. As madalenas e os personagens do jardim. Traquinagens e fórmulas mágicas. e aula de espanhol. E ainda tem inspeção dançante. Teste de conhecimentos e muita, muita alegria. Dentro e fora do laboratório, no Hospital de Amor Infanto Juvenil. Toda semana tem episódio novo com os fabricantes mais divertidos do planeta. Está disponível no YouTube do Instituto Sociocultural. ha.com.vc barra Fábrica de Sonhos. Vem fabricar com a gente! Este programa só é possível graças aos nossos patrocinadores. Música 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 Música